Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade aqui com vocês, começando mais um vídeo no canal Galera, a gente é 5, 5 de fevereiro de 2022, é a minha folga, e tá nevando, sim, tá nevando, olha só Tá nevando bastante, nevando a madrugada inteira, acumulou muito Pra algar que acumulou muito, entendeu? Quando neva, na folga, beleza, não tem problema nenhum, pode nevar, mas quando neva durante as semanas de trabalho, aí o bicho pega, né? Eu falo, ah, deixa eu dar uma volta, olha só, que louco que eu sou, eu vou dar uma volta pra ver como são as coisas, vou dar um pouquinho aqui, eu quero ir até o castelo de Ogaki pra ver como que tá lá, meu, lá deve tá muito show, né? Você quer brincar na neve, final de semana com neve, pelo que eu vi no aplicativo é hoje, né? Que tá nevando, amanhã vai voltar o dia normal, beleza? Aí vamos caminhando devagarzinho até lá, mostrando aí pra vocês E eu tô até com guarda-chuva, por quê? Porque neve e molha também, tá galera? Molha e muito, você pensa que não, mas mole Até filmando aqui pra frente pra vocês verem certinho Do jeito que eu tô vendo as coisas, vocês vão ver também Aí falando em serviço, trabalho Por incrível que pareça, esse comecinho de fevereiro aí Em média a gente fez uma hora e meia de zangioto todo dia É, vamos ver até quando, né? Vai isso daí Depois só o começo do mês Se logo vai cair Só nas expectativas Olha isso Tá vendo? Opa, quase caí O pior é que daqui a pouco eu vou ter que sair também Eu vou ter que ir lá cortar o cabelo E ali o estacionamento tá com muita neve Só quero ver como que eu vou fazer Tudo branquinho, olha aqui A cor da neve que tá aqui no meio Agora, na rua Tá vendo, né? Fica desse jeito Olha aqui Caramba, tô andando aqui Aqui eu tô na rua onde eu morava, né? Eu morava ali atrás E aqui tinha um... Tem uma casa aqui, ó Tão destruindo o mundo Ai, ai Tá bonita, hein? Eu reclamo da neve, reclamo muito da neve Mas, querendo ou querendo não, a gente tem que falar A neve é legal Quando, como eu falo Quando a gente tá de fogo Quando a gente tá trabalhando Aí não Aí fica complicado A ambulância que tá passando Aí todo mundo para Fica do lado assim A criançada já fez aqui um bonequinho de neve Aqui tem um restaurante, olha Indiano Olha o problema da neve ali, tá vendo? O senhor e a senhora ali Limpando a entrada da loja Aqui também, aqui é o cara do restaurante, ó Tá limpando a vaga Tudo branquinho, branquinho Aí cheguei aqui na ponte vermelha Aqui de Ogaki, olha aqui Tudo branco Ó aqui, ó meu pé Vai apertar a sua neve Olha pro lado Olha Olha Gente, a neve para A neve volta Meu, e os peixinhos E as carpas que moram aqui Que moram aqui no rio Como que ficam? Meu Deus Tadinhos Olha aqui A cascata hoje tá ligada Vamos lá ver E as carpas que moram aqui E as carpas que moram aqui E as carpas que moram aqui no rio 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 Eu já tô aqui perto da prefeitura, olha como que tá aqui. A visibilidade não tá tão grande, sabe? Essa neve tá apertando. Olha aqui, que bonito, menino, tem que passar ali no combino, pegando um cafezinho, né? Se não, nós tá como depois? Olha a prefeitura aqui, olha isso aqui, caramba! Só eu de louco andando na neve, só eu de doido andando nessa neve, caramba, e o vento tá forte aqui. Olha aqui pra cá. Tá tão branco, cara, que dói até o olho. Tem o Family Marte ali na frente, acho que vou parar ali e pegar um café. Vamos cruzar aqui no meio, pior é se eu cair, aí sim, vai ser uma coisa bonita. Aqui é os bombeiros. Vamos lá. Nossa, o Family Marte! O que você tá aí? Ah, um cafezinho agora. Olha os carros, a situação da rua. Aqui eu já tô perto do Castelo Jogaki, mas é a situação, menino. Vamos, abre aqui, caramba, vai demorar ainda. E aí? Tchau. E aí? Atenção E aí já estou aqui na praça, né? Na praça do parque, antes do castelo. Olha isso, gente. Caramba, olha o meu pé. Olha aqui. Aqui está mais fundo ainda. Eu estou tomando café aqui. E o café aqui estava quentinho e já está gelado. Branquinho, gente do céu. O que eu estou fazendo aqui? Devia estar em casa. Mas estou aqui gravando, cara. Você que está aí no Brasil, sei lá em qualquer outra parte do mundo que não neva, vocês terem essa sensação aqui, né? Aqui está bonito, olha. Aí sim, galera, olha. Apareceu o sol. Aí agora está refletindo mais ainda a luz no olho. Olha aqui. Agora está massa. Agora não estou reclamando da neve, tá, gente? Não estou reclamando. Estou fazendo isso por vocês que estão aí no Brasil. Mas está massa. Olha aqui. Que bonito que está aqui. Vamos lá para o meu objetivo final, que é o castelo de Ogaki. Então está aí, gente. Estou sendo seus olhos aqui no Japão. Olha aí, tem criança brincando ali. Hoje sim, criança pode brincar, pode fazer boneco de neve. Só não faça neve lá na porta da casa deles, né, mano? Puta, que caiu aqui em cima de mim, filha da mão? Caiu neve daqui de cima. Olha o perigo. Sujou tudo. Ai, saci a câmera. Olha aqui. Aqui está topzera demais, gente. Olha que bonito. A criançada brincando. Que top. Olha aqui. Vamos ver o castelo. Vamos ver o castelo. Cara, olha que lindo que está aqui. Meu Deus, que lindo. Vamos ver o cenário que dá. Não é só eu não que vim. O senhor veio te dar foto. Olha o cenário. Cara, está muito top isso. Muito. Olha aí. Que bonito. Galera, uma volta em 360 graus aqui para vocês verem. Já deu 360. Fiquei perdido. Vai estar muito, muito, muito top aqui. Está com uma neve aqui, hein? Agora é voltar para casa. Fazer o rumo, fazer a volta. Porque eu tenho que começar a fazer as coisas lá em casa. Então tem que sair agora, uma hora tem que sair. Tem que ir lá cortar o cabelo. Eu não sei se deixou roupa já para lavar. Um monte de coisa para fazer. E vamos ver como vai estar a situação lá em casa. Se vai estar alto ou não a quantidade de neve ali no estacionamento. A coisa está brava. Caminhar na neve não é fácil não. Ai, cansa. Cansa demais. Ai, cara. Aqui era a pracinha onde eu trazia a Lulu para andar. As vezes quando eu passo perto de onde eu levava ela, tudo. Tudo dá uma tristeza, cara. Sabe? De lembrar dela, daquela cara dela. Aquela linguinha de fora, do charminho dela. Ah, mas o que me deixa meio feliz, né? Ter participado aí no finalzinho da vida dela, sabe? Ter poder dado conforto, carinho. Sabe? Ela me ter dado muita alegria. Era trabalhoso na vida dela, sim. Era trabalhoso demais, né? Mas, meu, valeu a pena muito, muito, muito. Fica só na saudade agora. Meu, está ventando, caramba, agora. Estou chegando perto de casa. Gente, tem louco para tudo, né? O cara está correndo, cara, ali, ó. Ele não está correndo de correndo por causa da neve. Ele está correndo de correndo mesmo. Olha aqui o chão como que está. Na verdade, bike também deve ser complicado, né? Deve ser muito ruim. Tem que pegar as trilhas aqui do carro. Olha lá a situação, ó. Cheirando a neve da frente. Esse carro vai, né? Imagina se ficar atolado aqui. Olha o que eu falei. Eu estou indo. Ai, neve, gente. Muita neve para vocês. Ainda bem que está saindo esse somzinho, né, cara? Vamos lá, então. De moenas. Lá cortar o cabelo. Olha o jeito que fica, cara. Meu. Valeu. Ah, batião. Sai daqui do caminho. Está limpando a frente da casa. Arigato, né? Mas olha isso, gente, gente. Só nevou nessa madrugada aqui, hein? E agora é de manhã. Eu sempre falo, meu. Imagina Fukui. Como que está? Imagina o Hokkaido, cara. Lá deve ser muito doido. Vai vomitando. Devagarzinho sempre. Está gravando aí certinho para vocês. Está legal, né? Dirigindo na neve. Na neve, não. Veio um dia de neve. O trabalho que dá para limpar o carro. Nossa. Tive que sair uns 15, 30 minutos antes de acontecer. Limpar mais ou menos, né? Aí tinha uma senhora vizinha também que estava limpando o carro. Aí ela já tem todos os apetrechos certinho. Uma pazona para limpar do lado. Eu só tenho só meu rodinho aqui. Mas é próprio para tirar neve, tá? Devagar e sempre. Aqui eu não gosto, cara. Esse cruzamento é complicado, baby. Não tem visão de nada, mano. Vamos lá. E como eu falei, né? Ainda bem que hoje é fogo. Para mim. Olha o carro ali. Nossa. Olha lá. Que da hora. Caramba. Nunca tinha visto, não. As rodonas tudo assim meio de esgueio. Olha. Ai, ai. Tem que ir lá cortar o cabelo. Depois ir no mercado. Ainda tem mais amanhã ainda para folgar. Ainda bem. Olha como que tá. Para quem curte neve. aqui. Ai, tem um rapaz que trabalha comigo. Diz que hoje ele ia esquiar. Olha, pegou um dia bom, né? Ai, eu não perguntei aonde que ele ia. Mas deve ser aqui perto. Aqui perto em Maibara tem uma estação de esqui. Ou sei lá onde. Mas aqui em Maibara tem. Ai, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui no vídeo, no NaFox, só os melhores momentos, né? A gente tá falando. Alguma coisa. Passar em um lugar bonito. Vou mostrar para vocês. De repente eu pego e coloco... Sei lá. Coloco esse vídeo inteiro, entendeu? No canal, para quem quiser curtir, quem quiser ver. Essa parte toda. Aí, para quem é aqui do Japão, hein? Como que tá a cidade de vocês aí? Levou também ou não? Ou só foi aqui? O pessoal do Brasil morre de inveja agora, né? Nossa, que delícia. Eu queria estar aí. Na folga é bom. Como eu falei sempre. Na folga, na folga. E querendo ou não, isso modifica toda a nossa rotina. Eu modifiquei demais. A gente tem que acordar mais cedo, sair um pouquinho mais cedo de casa. Limpar o carro. Principalmente muita gente. E também, eu lembro que quando eu trabalhava na outra empreiteira. Que eu ia com o transporte da fábrica. A gente tinha um horário, entendeu? Pra pegar o ônibus. Ali perto de casa era que era seis e meia. E quando tinha previsão de neve. A gente tinha que acordar pelo menos. Ou tinha que estar lá no ponto. Lá por umas seis horas da manhã. Porque até... Porque com certeza os motores tem que ter mais atenção. Mais tudo. Dirigir na neve. Não é... É complicado, sabe? Pra gente chegar à templo na fábrica. E tinha vezes... As vezes... Meu... Sempre atrasado. Isso aí ia cedo pra caramba e sempre atrasado. Ou chegava lá em cima da hora, entendeu? Chegava lá quase que oito horas, tudo. Aí o pessoal que é do Han Tai Pan, né? Que é uma... Que é o grupo contrário. Ele tinha que ficar esperando. Sabe? Essas coisas. É atrasado aqui. Tudo por causa da neve. Mas... Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Eu... Vamos falar. Num corpo. Mas dá vontade, sabe? De esquiar. Essas coisas só pra ter... Tipo... Ó... Não tem lugar pra andar na... Aqui no Japão não tem nem carroçada, né? Na verdade. Tem um acostamento dozinho ali. Aí a tiazinha tá lá no meio da rua. Aí tô aqui indo perto da 21, da Rota 21, que é ali o... O cabeleireiro, o leiro, o leiro, o leiro. Ali perto do Meca Café. Beleza? E logo, logo já tô cortando a transmissão aqui para vocês. Ah, mas foi legal, cara. Que dessa medida até o Castelo de Hogar, que foi muito bonito lá. Tá muito bonito, né? A neve dá. Eu falo que não gosto, mas é bonito. Que contraditório isso, mas... Mas é bonito, assim. Só não gosto da neve pra trabalhar. Pronto. Como falei. Tem todo o seu encanto mesmo. Aí deixou o cenário de lá mais bonito ainda. Ó o pessoal limpando as entradas, né? Aqui já é a Rota 21. Vou fazer a curva aqui por cuidado, porque senão se assava, né? Aí dá pra ver que... Não tá com nada congelado aqui, porque é rua que passa... Uma estradinha, uma ruazinha que passa bastante gente, né? Um é quando a gente pega as ruas aí no meio dos bairros, né? Aí ferra tudo. Aqui ó, lá do seu lado esquerdo, estamos passando por um Sukiyah. Aí tem uma concessionária de carros, a Gulliver. Aí ali na frente tem uma Hard Off, que é do grupo do Book Off. Pra você vender, comprar as suas coisas usadas. Aí aqui na frente tem um Kurasushi. Kurasushi. Aí aqui do lado, aqui do lado esquerdo. Depois da Corolla aqui. Aqui antes da Corolla, que é o veterinário onde eu levava Lulu. Aqui na frente tem o Seria. E do lado do Seria, o Mac Café. Vamos entrar ali perto. Já entra por... Fazer o corte de cabelo ali perto. Mac Café à sua esquerda. Vamos virando. E é isso, gente. Valeu a todo mundo. Vamos terminando e finalizando o vídeo por aqui. Então deixe seu like, deixe seu comentário. E também, siga-nos nas redes sociais. Parte isso aqui. Fui!